O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, como é bom a gente estar se encontrando novamente através do programa Encontro com Cristo Unidos a Jesus misericordioso e a ternura de Nossa Senhora dos Prazeres para nós podermos viver um dia vitorioso como nós vemos neste testemunho Minha netinha com 15 dias descobriu que tinha meningite Aí entramos em oração com a igreja, com os irmãos Eu fiz uma novena para Nossa Senhora e minha netinha foi curada Hoje ela está com 4 anos, não tem nada, não ficou com sequela, não tem nada Graças a Deus, em nome de Jesus, esse é o Padre abençoado que está na vida das pessoas Que ele é um abençoado Eu amo o Padre Alberto e Jesus e peço a Deus todos os dias que ele nunca perca a coragem nem a força Amém Tenha a grande certeza, o Deus Todo-Poderoso quer abençoar a você Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo E eu quero que você também esteja comigo no Facebook Todos os dias eu estarei enviando uma mensagem para você É muito fácil Alberto Gambarini e você clica em curtir ao lado do meu nome São Francisco de Assis nos diz Deus é o Deus da alegria A alegria é a atitude da verdadeira piedade É com este espírito de confiança na proteção de Deus Que nós vamos agora rezar o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém A vida de todas as pessoas está sujeita a todo tipo de problemas Nestas horas todos desejam coragem para reagir, consolo e proteção A palavra de Deus nos diz que tudo isso está à nossa disposição Infelizmente desperdiçamos muito tempo lamentando o lado ruim da vida E não nos apropriamos da bênção colocada à nossa disposição No Salmo 45, versículo 2, lemos Deus é nosso refúgio e nossa força Mostrou-se nosso amparo nas tribulações Aí está o segredo para enfrentar, sair ou não se deixar abater Pelas tempestades da vida Guarde com carinho no coração estas palavras sagradas Na hora de alguma tribulação Lembre-se delas Repita as palavras deste versículo com doçura Você sentirá que não está sozinho Porque Deus nunca nos abandona ao nosso próprio destino Esta atitude de você repetir a palavra Esta atitude de você sentir a presença de Deus Trará força para reagir A sua mente será inundada pela confiança e pela esperança Veja, meu querido e minha querida Você receberá a força para se levantar De qualquer queda Para corrigir qualquer erro E você também se transformará em uma bênção Para as outras pessoas Quando nós temos a certeza da presença de Deus em nossa vida Tornamos-nos fortes Mas ao mesmo tempo nós passamos a ser presença de Deus Sua luz para iluminar a vida daqueles que ainda não conhecem esta maravilha Não se deixe machucar pelos problemas da vida Mas pelo contrário Abra o seu coração para o amor de Deus Que está agora sendo derramado em você No final do programa eu estarei orando por você E abençoando a água Um dia de cura e libertação Libera a tua unção de cura nesse lugar Dia 14 de setembro eu quero encontrar com você Venha participar do nosso louvor de aniversário O tema Enchei-vos do Espírito Santo Um dia de cura e libertação Ao chegar você receberá uma unção nas mãos com o óleo bento E você receberá pela imposição das mãos A renovação do batismo no Espírito Venha participar deste dia de louvor e milagres que Jesus está marcando para você Dia 14 de setembro ginásio poliesportivo do hotel Deu Verde Deu Fim Verde em Itapecerica da Serra Das 8 às 17 horas E é muito fácil chegar em Itapecerica da Serra Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias Continuando pela estrada de Itapecerica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Continue pela Avenida Francisco Morato E entre na BR-116 Rezes Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Eu vou estar esperando por você As pessoas constantemente me perguntam Quem patrocina o programa Encontro com Cristo E a minha resposta é uma só Todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação Você é uma destas pessoas? Então ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo Conquanto você puder colaborar Associe-se, é muito fácil De segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Ou colabore espontaneamente neste banco Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado Nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Deus abençoe a você Abenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Você é uma pessoa muito importante para Deus Por sua causa, Ele enviou Jesus Cristo Coragem, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Vamos colocar os pedidos que você nos enviou E também pedir a armadura para vencer todas as batalhas Volte uma das mãos para a televisão e oremos Jesus misericordioso Reveste cada pessoa nesta oração com o cinturão da verdade A armadura da justiça, a sandália da paz, o capacete da salvação Coloca na mão a espada do Espírito que é a palavra para que nenhum mal humano ou espiritual Possa trazer a destruição para estas vidas Amém E agora, com muita confiança Entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós, amém, 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 amém Amém, 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 amém atravessando por momentos difíceis em sua vida, ao beberem esta água, possam receber a força, a coragem que necessitam para viver a sua vida com esperança e possam colher as vitórias que estão necessitando, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beba comigo um pouco desta água. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você quer adquirir de um modo prático os meus livros e material religioso? Então agora você tem à sua disposição a minha loja virtual, com todas as vantagens de descontos, frete grátis e receber na sua casa sem estresse. Visite a nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br E 100% seguro é o nosso site. Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini, do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra. Ainda não se esqueça de fazer o programa Encontro com o Padre Alberto Gambarini,